Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Estou tentando gravar um vídeo pra vocês. Acho que eu tô aqui uns 20 minutos sentada, só que... Tipo assim, o fundo musical não tá legal. É cachorro latindo, é vizinho fazendo obra... Mas peço que vocês entendam, gente, porque aqui é vida real, não tem jeito, tá? E eu preciso gravar vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje eu estava muito animada pra gravar, porque são produtos que eu nunca usei, mas não são qualquer produto, gente. São produtos que eu recebi, assim, logo que eu cheguei aqui no Brasil, mas, nossa, eu fiquei muito encantada. É de uma marca que eu não conhecia, a Makery. Eu creio que essa marca aqui, ela não seja tão antiga aqui no Brasil, tá? É uma marca nacional. Eu sei um pouquinho da história, porque eu fui participar de uma ação lá com eles, né? Na Liberdade, em São Paulo. Conversei bastante com as meninas pra saber do que se tratava e tal. E elas me explicaram que a idealizadora dessa marca, que chama Fernanda, ela lançou essa marca Makery aqui, não foi por qualquer motivo, não. Ela teve um problema de saúde, gente, que ela ficou internada entre a vida e a morte, assim, sabe? E quando ela teve, assim, uma segunda chance na vida dela, pra ela poder viver, ela resolveu, assim, aproveitar intensamente essa segunda chance. E qual foi a ideia dela? Ela queria criar alguma coisa que causasse uma sensação de bem-estar pras pessoas, entendeu? Então, ela juntou as duas paixões dela, né? Que são doces e maquiagens. E fez esse trocadilho com o nome da marca, que Make, né? De maquiagem. E Makery, né? Que seria uma mistura, assim, do inglês de maquiagem com assados, né? Makery. Ficou muito bonitinho, eu amei. E, assim, ela garante pra gente que a qualidade é incrível. E esses produtos dela, que eu já pude constatar aqui, que eles têm um cheirinho, assim, especial, embalagem especial, que ela causa bem-estar pra gente, sabe? Então, algumas coisas eu já andei dando uma testadinha, porque eu não me aguentei. E as outras eu vou fazer aqui junto com vocês agora, tá? Eu vou começar aqui pela base, que tem essa embalagem, gente, que parece que tem leite condensado aqui dentro. Sério mesmo. Eu espero que eu tenha acertado aqui no tom. A cor é a cor 02, Bala de Caramelo, tá? Acho que Tofu Caramel é o nome da base, né? Mas eu acho que a cor vai dar pra mim. Eu vou aplicar primeiramente a base aqui no rosto, ó. Já vi que a textura dela é bem mucizinha, olha aqui. E já vou aproveitar aqui e dar umas batidinhas no rosto. Eles dizem aqui que essa base é de alta cobertura. E ela tem um cheirinho bem suave, gente. Mas é muito suave mesmo, quase que imperceptível mesmo. Eu vou usar com uma espelhinha aqui, que eu tô sentada em cima da cama. Vou usar com uma espelhinha o pó deles, que eu vou mostrar já já. Ó, acho que a cor vai dar pra mim tranquilo. Deixa eu espalhar aqui com o pincel já. No vídeo, parece que ela fica um pouco mais clara. Pessoalmente, ela tá bem certinha aqui pra mim, mas no vídeo eu tenho a impressão que ela tá estourando um pouquinho. Eu creio que a cor número 03 ficaria melhor pra mim, mas não tem nada aqui que a gente não possa ajustar, tá? Tô aplicando ela aqui já do outro lado, gente, com um pincelzinho kabuki mesmo. Nossa, muito facinha de espalhar. Não é uma base grossa, ó. Ela tá indo rapidinho, tranquilamente, tá sentando bonitinho aqui na minha pele. Nossa, eu gostei muito do acabamento dessa base, gente. Gostei demais, ó. Ela é bem sequinha, mas não é aquele seco esturricado que você fica sentindo e lembrando dela, assim, o tempo todo, sabe? Realmente, achei muito bonito. E eu coloquei uma camada não tão grossa, tá? Coloquei uma camada fina e eu já achei que ela cobriu bem. Com duas camadas, que eu tenho certeza que ela saiu de uma segunda camada aqui, mas eu não vou aplicar, gente. Mas com duas camadas, eu tenho certeza que ela fica cobertura rebocão. Eu sei que a marca também tem, porque eu vi lá no dia que eu fui na ação, eles têm quartetinhos de sombras, eles não têm paletas inteiras, mas eles têm quartetinho e tem uma que é quinteto que vem com primer. Mas pra mim só vieram aqui as sombrinhas unitárias, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este blush aqui, ó, que é um blush muito fofo, que o nome dele é Pretzel Canela. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, sério. É apaixonante. E aí, este blush aqui, ó, eu acho que ele já tem uma corzinha, até que serve também um pouquinho como contorno, eu vou usar ele nos meus olhos, tá? Vou pegar o pincelzinho de esfumar e vou aplicar ele aqui no meu côncavo já, ó. É isso mesmo, ele tem um tom um pouquinho mais quente, mas acho que ele vai me servir até de contorno. Linda, gente. Achei linda essa cor. Linda mesmo. Aqueci de mostrar pra vocês que esse blush, ele vem nessa caixinha fofa. Olha, que eu não tenho nem coragem de desfazer dessa caixinha, de tão fofa que é. E agora, eu vou aplicar esse pigmento aqui, que ele veio nada menos que dentro disso aqui, ó. Parece uma tortinha, não é uma coisa mais fofa? Esse daqui é a Sombra Pigmento, que é esse aqui. A cor que veio pra mim foi a Wedding Cake. Ele é... Gente, eu já passei no dedo. Ele é um dourado meio escuro, quer ver? Vou aplicar ele agora nos meus olhos, vocês vão ver que coisa mais linda. Olha só, mira. Olha isso. Ele é um dourado, mas não é qualquer dourado. Ele é um dourado espelhado, gente. Olha, eu acho que é o dourado mais dourado que eu já vi na minha vida. Ó, e não precisa nem passar com o dedo pra ele ficar assim. Ele fica porque é dele mesmo, olha. Agora, gente, eu vou vir pra isso aqui, ó. Ó, mira no negócio. Ó, gente, isso aqui não é um doce, não é um macarrão. Isso aqui é uma sombra unitária. Olha isso. Essa daqui que eu peguei é a Maracujá, que eu vou usar ela como iluminador. Vou aplicar ela aqui abaixo dos olhos. Nossa, ela é bem pigmentada. Peguei até muito. Olha. Vou despejar aqui um pouquinho aqui no cantinho interno também. Nossa. Vou voltar com o esfumador aqui pra dar uma misturadinha aqui. Ela é muito pigmentada, gente. Sério. Mais do que eu imaginei. Aí, aqui na parte de baixo dos olhos, eu vou pegar esse outro macarrão aqui, que ele é mais verdinho. Olha só que cor mais linda. Essa daqui é a Limão Siciliano. Limão não. É isso mesmo. Limão Siciliano, o nome dela. Aí, eu vou pegar com um pincelzinho pequenininho e vou aplicar aqui embaixo, aí depois eu retoco, tá? Ó. Pra dar um toque aqui um pouco mais coloridinho pra make. Agora, gente, eu vou colar aqui rapidinho o cílio postiço, fazer um delineado e já volto pra gente terminar aqui a pele, tá bom? Voltei aqui, gente. Já colei aqui o meu cílio postiço, fiz o meu delineadinho e tal. E já aproveitei e apliquei o corretivo e eu fiz o contorno, gente, com o mais acinzentadinho que eu tenho mesmo. Porque eu queria usar esse blush aqui como blush mesmo. Então, eu acabei optando pelo mais acinzentadinho e vou usar esse aqui como o blush agora. Vou aplicar com moderação porque eu já vi que ele é bem pigmentado, embora eu esteja na vibe aí da chineladinha, né? Mas olha que lindo que ele fica, achando desperdícios, aí ele só como contorno, gente. Olha. Amei. Adoro chinelada, tá? Não falem nada, por favor. Agora como pó, gente, eu vou usar esse mesmo que eu tô usando de espelhinho, né? Que esse aqui é o Dunnett. A cor dele é a cor Dunnett mesmo. E vou selar tudo aqui com o pó. Esse pó, ele não é um pó translúcido, gente. Ele é um pó com cor, tá? Só que a cor dele é bem suave, ó. E ele já até, ó, olha a diferença. Ele já suaviza também um pouco o blush e o contorno. E o cheiro? E o cheiro que eu quero comer? Essas maquiagens todas, gente. Quero comer tudo isso aqui. Ai, amei esse pó, gente. Ele é bem suave. Tem um cheirinho muito gostoso. Ele deixa, assim, uma aparência de pele de porcelana. Sério mesmo. Não deixa a pele com aspecto de mais velha nem nada disso. Agora já vou dar o acabamentozinho ali, né? Com o verdinho que eu tinha aplicado aqui embaixo. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Gente, a máscara é outra. Que parece um docinho. Olha que coisa mais fofa. Essa que veio aqui pra mim, gente, foi a máscara para cílios resistente à água. Diz que é resistente à água e a black cookie. E ela tem esse formatinho aqui na ponta, ó, de pinheirinho. Mas no dia que eu fui lá eu vi que eles têm quatro modelos de máscara de cílios, tá? Tem uma até que... parece até que tem um ouricinho assim na ponta, sabe? Que eu fiquei bem curiosa pra testar ela também. Mas vamos aplicar essa daqui. Olha, gente, eu tô de cílios puxiço. Mas já dá pra perceber que ela levanta bem os cílios. E ela dá uma separadinha legal. Daí, como iluminador... Eu sei que eles têm iluminador líquido, tá, gente? Só que não veio aqui no meu kitzinho. Então eu vou voltar aqui pro meu macaroon de maracujá. Olha que lindo. E eu vou usar ele como iluminador. Olha, gente, eu peguei um teco porque eu já vi o que tinha acontecido com os olhos. Então eu peguei bem pouquinho mesmo. E olha o poder. Eu vou dar duas opções de batons pra vocês, tá? A primeira vai ser esse batom nudizinho aqui em bala, tá? Que eles têm uma linha nude, eles têm uma linha cremosa, eles têm uma linha de cor. Esse que eu vou aplicar aqui é o Cheesecake. Que esse ele é bem nudizinho mesmo, sabe? Ai, eu quero comer esse batom. Sério, gente, eu quero muito comer o batom. Olha, ele é bem nudizinho e bem discretinho. E bem bonito. Esse daqui, ele é mate, mas eles têm a linha cremosa deles também. Ai, gente, que lindo. Tá, vamos pra opção dois. Que é o batom líquido de efeito mate. Olha essa cor. Mira nessa cor aqui, gente. Essa aqui é a Sagu. E olha que coisa mais linda, gente. Esse batom aqui é outro que dá vontade de comer ele. Ele tem muito cheirinho de babalu. E eu já usei esse batom porque eu fiquei muito apaixonada no dia, assim. Que eu queria muito usar. E aí eu usei. Ele durou bastante. Ele dura até 12 horas. Mas eu não cheguei a ficar as 12 horas com ele. Mas o cheirinho dele com o tempo, ele tem um cheirinho bem gostoso mesmo, né? Mas tem gente que tem problema com o cheiro. Mas depois de um tempo ele sai. Ele fica, assim, tipo umas duas horas, assim. Talvez um pouquinho menos na boca. E aí depois o cheirinho sai. E olha que linda que ficou a make, gente. Eu não gostei. Eu amei. Eu amei. Todos os produtos, assim, embora sejam recentes, assim. Seja meio que primeira impressão. Nossa, a minha impressão foi maravilhosa de todos eles, assim. Desde a embalagem, cheiro, textura. O jeito de aplicação. Como é fácil de aplicar. E como fica bonito na pele. Eu fiquei muito apaixonada por todos os produtos. Maker, parabéns, assim. Por essa ideia fantástica que vocês tiveram. Uma coisa que eu não tenho certeza, gente. Mas eu vi lá no Instagram deles. Vocês podem dar uma confirmada lá depois, se vocês quiserem. É que a Maker também trabalha com revendedora. Eu não sei se funciona por catálogo, como é que é. Mas eu sei que eles trabalham com revendedora. Além de encontrar em lojas, performarias, assim, normais, tá? Mas aí vocês podem confirmar essa informação diretamente lá no Instagram deles. E eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada pelos produtos. Eu tô apaixonada por essa sombra dourada. Eu tô apaixonada pelo iluminador, pelo batom, pelo pó, pela base, por tudo, gente. Pode ver que a base depois sentou, né? Bonitinha. Ficou bonitinha aqui. Muito amor, gente. Comenta aqui no vídeo se vocês já conheciam essa marca. Se já experimentaram algum produto. Se estão curiosas pra experimentar. E me contem tudo aqui embaixo que eu quero saber. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente. Testando produtinhos que eu nunca usei, essas novidades. Deixa bastante like aqui pra mim. Que aí eu fico sabendo que é um tipo de vídeo que vocês gostam. E procuro gravar de outras marcas também, tá bom? Me sigam nas redes sociais porque eu dou spoiler de tudo por lá. Eu já tinha mostrado esses produtinhos por lá também, gente. Já tinha falado um pouquinho deles pra vocês. No dia que eu fui lá, eu mostrei vários outros lá nos stories que eu vi lá na perfumaria que eu fui. Acho que é Loreta o nome da perfumaria que fica lá na Liberdade. Eu mostrei todos lá no display. Então me siga. Os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo. E se inscreva no canal se você não for inscrito pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês. E fiquem com Deus. Tchau. E aí